Fala agora a respeito das precipitações chuvosas no estado do Paraná. O estado tem sido castigado e isso tem impactado de maneira muito direta a produção e principalmente o excesso de umidade do solo, que tem um estresse hídrico também por conta do grande volume de águas. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é o repórter Mauro Andrade. Nós estamos no IDR Paraná com a Evelyn Moraes, ela é agrometeorologista, para falar sobre esse clima severo, principalmente nesse período de primavera aqui no estado. Evelyn, satisfação. Realmente o clima esse ano está fora do normal. Desde quando começou o El Ninho, começou a atuar e ele está com bastante intensidade, ele tem trazido muita chuva aqui para o sul do Brasil, em especial para o Paraná, em especial ainda para o sul do Paraná. O sul, o sudeste, o oeste do Paraná tem sido muito acometido por chuvas intensas, muita chuva acima da média histórica nessas regiões. Aqui no norte tem chovido, mas nem tanto. No sul e sudeste tem chovido muito. O que mais choveu até agora foi o município de Palmas, que já choveu 372 milímetros. Somente agora no mês de novembro ainda tem mês aí para frente. Curitiba também foi bastante atingido, inclusive nós temos imagens lá de alagamento. Como é que está a situação da capital? Bastante chuva também. Curitiba, a média histórica, para ter uma ideia, é 121 milímetros. Até agora já choveu 261 milímetros, mais que o dobro da média histórica. Muita chuva, tem concentrado a chuva em, muita chuva volumosa no mesmo dia, um dia choveu 72 milímetros, no outro 62 milímetros. É muita chuva realmente todos os dias e já vem do solo saturado, encharcado pelas chuvas que ocorreram também volumosas em outubro e no começo de novembro. E tem uma previsão para esse ciclo terminar ou vai correr, vai entrar verão adentro? A previsão é que o El Ninho continue atuando durante todo o verão e que seja chuva volumosa, que continue essa estação chuvosa pelo menos até o final do verão. Então as perspectivas não são muito positivas? É, chuva é bom, mas nós estamos em uma quantidade excessiva. Realmente o El Ninho veio com força e trouxe bastante chuva. Realmente chuva é importante para a agricultura. Teve anos, nos últimos três anos a gente sofreu com seca. Também foi muito ruim. Então os dois extremos é ruim. Infelizmente agora chuva é bom, só que essa chuva volumosa e excessiva realmente está prejudicando. Ok, doutora Everett, vamos torcer para esse clima severo não gerar prejuízos e principalmente desastres, né? Com mortes e tal. É sim, isso é muito importante que todo cuidado seja tomado, né? Para que evite os piores desastres que podem acontecer com essas chuvas excessivas. Ok, então obrigado pelas informações. Então, olha, essas chuvas excessivas, não só no Paraná, mas no sul do país, têm trazido preocupação, prejuízos e vamos torcer para que a coisa não aumente ainda mais de volume. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.